É fulia, walomia É rio, abadona, pepe, nija, oh É fulia, walomia É rio, halola, bisau É fulia Walomia Kabi haisi ono aru, ibareo, oh Mamla Mamla, naiya, wasati, norama, wanasha hata lomi Oni majemu kilikwara, wasabu, anasaya, fawanami Walelata, wanayafa É rio, abadona, piku, nafawadarami Kabi haisi ono aru, oh Ibareo, mamla Heru, heru, jete, haba labarao Elema, mazo, shirare, nipataki Alolo, naka, wanasa hati Unilela, halafi hono Asi wajua ye, hashe dawa maelio Watanola, ikama wanasa Heru, heru, ni majemu Iba O 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 ni maja mungba mito wa teshe O deo, eria nuetaye mishe O deo, o maja mungba mito wa teshe O deo, eria nuetaye mishe Watu kuteki ya foto ono saati Etuso kale Obadara motuti deo Elo, elatu male ya pa wana sajira Walikia na pa wana sa pitu ale Wada wana ya biya vada O ni maja mungba mito wa teshe O deo, eria nuetaye mishe 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 O que é isso? Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música